Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Um homem sofreu uma tentativa de homicídio na Avenida Camacuã na noite desta quinta-feira em Tapes. Segundo informações da Polícia Civil, um homem com uma arma de caça alvejou com um disparo no rosto a vítima que teria fugido para dentro da casa em que reside, quando o atirador o seguiu. Mesmo baleado, o homem conseguiu sair por uma janela e fugir para um mato próximo à residência. A brigada militar foi acionada e efetou buscas ao atirador. A vítima foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora do Carmo e, em seguida, transferida para um hospital da capital. A Polícia Civil investiga o caso. O nome da vítima não foi divulgado para não interferir nas investigações. Música